A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas vou te pedir Você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho Foi com você que eu aprendi a repartir tesouro Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição Amigo eu ofereço essa canção ao mestre com carinho Vou mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição Amigo eu ofereço essa canção ao mestre com carinho